Diário Mais. Oferecimento SegueRio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Já está entrando no ar mais um programa Diário Mais. E olha, hoje a gente já começa na cozinha, que é pra matar vocês aí de água na boca. Olha, hoje já tem uma provinha aqui, que eu já estou olhando, né? Vou contar pra vocês já já o que é essa prova. Ó, chocolate. Depois eu vou contar pra vocês que chocolate é esse aqui, né? E aqui eu estou recebendo com muito carinho, né? Fernanda Maciel, da Delide Lá. Prazer te receber aqui novamente. Ótimo estar aqui de novo. E hoje com o maior prazer do mundo, né? Porque é um doce que todo mundo gosta. É. Não tem erro. Não tem erro. Eu acho que é bem democrático, todo mundo gosta. Pois é. Me dá esse pote aqui, porque eu não vou nem pronunciar esse nome, porque eu acho que causa frissão. Então é melhor a gente mostrar o pote assim, ó, que é pra matar os outros em casa de uma vez, né? Gente, o doce de hoje vai ser com isso aqui, ó. Vou nem falar o nome dele, tá? Eu conheço gente que morre por esse pote. Aí tu vai entrar logo um potão, né? Que é pra matar a gente. Claro. Tem que ter bastante, né? Vamos usar bastante. Gente, olha, hoje Fernanda vai ensinar aqui como é que a gente pode fazer uma tortinha de Nutella. E assim, Fê, ficou um tamanho legal pra festa, né? É, esse tamanho é ótimo pra festa. É uma dentadinha só, né? Pra criança, pra adulto, fechinha de casamento, uma coisa mais arrumadinha, né? Então eu acho que fica uma apresentação muito bonita numa mesa de doces. Fica lindo. Muito, muito mimoso, né? Isso. Fora a variedade que dá pra fazer de sabor, né? Tem muita variedade de sabor que dá pra apresentar. Ah, não precisa ser só de Nutella, né? Não, não. Dá pra fazer vários sabores. Com esse mesmo copinho, com essa mesma massa? Isso, mesma massa. A mesma massa, então, dá pra você colocar um monte de recheio diferente, né? Isso. A massa pode ser de chocolate ou pode ser neutra também. E o recheio também. Tem uma variedade enorme que dá pra inventar bastante. Ai, que delícia, gente. De acordo aí com o tema. Mas aí, Fernandinha, hoje escolheu a Nutella porque, não sei, ela queria me matar, né? E queria matar você aí de casa, porque a Nutella é o tipo da sobremesa aí, da pastinha, que não tem erro, todo mundo gosta. Ainda não conheci ninguém que falasse assim, não goste de Nutella. Não, eu conheço gente que tem medo de provar a Nutella. Que tem medo de gostar tanto de Nutella e não conseguir falar de comer. Já tá famoso pra caramba. Provo, eu não conheço ninguém que não goste. Pois é. E aí, pra gente fazer essa tortinha, então, o que a gente vai precisar? Bem, primeiro a gente vai fazer a base da torta, tá? Base, a gente vai precisar de margarina, tá? São três colheres de sopa de margarina, duas gemas. Essa margarina já tem que estar a temperatura ambiente. Temperatura ambiente, tá? Pra ficar melhor de... Quando a gente usa ela em temperatura ambiente, a massa vai ficar um resultado mais crocante, tá? Duas colheres de sopa de açúcar. Três colheres de sopa de chocolate em pó, eu usei 50%. Tá. Tá. Aí pode ser qualquer chocolate, tem que ser chocolate, né? Chocolate em pó. Dá pra ser achocolatado. É, achocolatado pode ficar muito doce o resultado. Melhor o chocolate em pó. E a gente vai usar a farinha. Primeiro a gente vai juntar isso com a mão mesmo. Tá. Margarina, os ovos e o chocolate, você usou 50%. 50%. Pode usar a manteiga também. O resultado... Só que nesse caso a margarina não altera muito a qualidade, não. Fica um doce gostoso. Mas pode ser usado manteiga também. Nossa, ele vai rapidinho. É. Aí aqui a gente vai colocando a farinha até desgrudar da mão. Uhum. Tá. É, farinha de trigo. Farinha de trigo normal. Tá. Tá. Ah, esqueci de falar. Nessa misturinha de chocolate, eu já botei uma pitadinha de fermento de bolo. Tá. Só um pouquinho, só pra dar uma maciez. Uma pitadinha mesmo. Uma pitadinha. Uma pitadinha. É, uma pitadinha. E aí a farinha até fazer uma bola. Depois daqui ela não precisa nem descansar, a gente já pode botar nas forminhas. Ah, né? É. Geralmente essas massas têm um descanso, né? É, tem que botar na geladeira. É, não tem necessidade, não. Uhum. Tá. É, realmente, assim, por enquanto tá fácil. Uhum. Bem fácil. Até criança pode fazer em casa. Pode, é. O legal de criança na cozinha é que eles curtem pra caramba, né? A brincadeira de teu filho faz. Ai, meu filho sempre me pede, principalmente bolo de chocolate. Mamãe, vamos fazer bolo de chocolate e aquele pão de queijo de batata doce. Aham, é, que é fácil também. Ele sempre me pede pra fazer, porque ele gosta de enrolar e aí faz formatos diferentes, faz avião, foguete, ele inventa. Ah, o legal também é que ele tá comendo, né? Um pãozinho de queijo saudável pra caramba. É. Pra criança que é enjoadinha vai comer, ele come batata doce? Come. Come? Ah, então tá tudo em casa, tá tudo... Ele adora batata doce, prefere batata doce do que batata comum, sabia? Gente, não acredito que maravilha. Que bênção, hein? Ó, tá vendo? Já tá começando a desgrudar. Botar mais um pouquinho. Então, na verdade, essa farinha de trigo, ela tem que ir no olho mesmo. É. Você tá aí... Olha, eu medi, são mais ou menos umas oito colheres de sopa de farinha, tá? Mas não é uma medida exata. Pode ir um pouquinho mais, depende um pouco do tamanho da gema, né? Ó. Mas ó, já tá uma briga. Já tá soltando. E ela fica com bastante cheirinho de chocolate, ela fica o sabor também, tá? É porque aí também você tá usando o chocolate em pó, né? É. Se você usar o achocolatado... Não vai dar nem o cheiro, né? É. Fica legal. Pode até usar cacau. Se for usar cacau, pode usar um pouquinho menos. Uhum. Pra não ficar tão forte também. É porque aí o cacau, ele é mais amarguinho, ele é bem mais forte. Pronto, ó. Vamos soltar aqui. Soltou. Soltou. Nossa, que cheiro. Agora eu senti. Sentiu agora? Muito bom. Tá vendo? Ela fica bem macia, tá? Se quiser deixar ela descansando pra fazer em outro momento, quer fazer em várias etapas, não tem problema. Pode deixar na geladeira descansando, não vai alterar. Tá? Mas também se quiser fazer logo... Direto pode. Pode, pode ir direto. Não tem problema. Tá? Aí daqui a gente ou descansa ou já bota na forminha. Eu trouxe a forminha que eu usei, olha. Ah, tá. Eu usei essa aqui, olha. Pequenininha, tá vendo? De fundo falso. Foi essa daqui. Tem esse tamanho também. Só lavar a minha mão. Tem que ter o fundo falso mesmo, né? É, é bom. Tá? Se não tiver o fundo falso, dá pra tirar. Não precisa untar na hora de fazer. Ela desgruda com facilidade, tá? Então assim, dá pra usar sem fundo falso. Mais pouco o fundo falso fica um acabamento mais bonitinho. Tá? Por um acaso, dá pra fazer em forma de cupcake? Dá. Dá? De papel não, né? Não, aquela... Aquela... Tabuleiro. Tabuleiro que a gente até tem uma aqui, tabuleiro normal. Dá, dá sim. Pode fazer então? Ah, legal. Mas essa aqui também é bom ter em casa porque essa aqui, ó... Essa aí é uma forminha de pão de mel. Ela vende com forminha de pão de mel. Aí ela tem esse fundinho aqui que fica mais fácil de soltar, ó. Você pode encontrar aí em casa de festa. Aliás, tem um monte. Aliás, na União Central vende. Que eu já vi de vários tamanhos. Maior, menorzinha. Essa aqui foi... Desse aqui, ó. É, essa que eu usei foi essa menorzinha. Essa aqui, gente, parece forminha de boneca. Olha, bem pequenininha mesmo. Tá, então não precisa untar. Pode fazer nessa também. Não precisa untar. Pode fazer essa aqui. Fica muito bonita também. Que é a torta mais tradicional, né? Nesse formato. É, tartelete? É, tartelete. Ah, tartelete. Geralmente é nesse formato. Tá. Né? Então fica a gosto do freguês. Isso. Aí essa massa pode fazer sem o chocolate. Fazer uma base neutra. É só tirar o chocolate e vai botar um pouquinho mais de farinha. Tá? Tá. Então essa parte é isto. Tá, então você forra um aqui pra gente. Porque a Fernanda já trouxe alguns. Vamos forrar essa aqui que eu acho que dá pra ver melhor, né? Isso. Preciso de falar isso, né? Depois que a gente colocar aqui, a gente vai forrar. Não pode ser muito fina nem muito grossa, tá? Tem que medir de um jeito que... Vira só um pouquinho assim pro Gilberto pegar. Isso. Ah, ela tem que ir sobrando, né? É, você tem que sentir de um jeito que ela não pode ficar nem muito fina, assim, que você aperte e sinta muito fundo e nem muito grossa, tá? Até porque vai entrar o recheio. É, se ficar muito grossa, você tá com muita massa, né? Quando você come aquela torta que tem aquela massa muito fina. E se ficar ele muito fino, ela pode quebrar, entendeu? Então o ideal é que ela fique... Meio termo mesmo, né? Não tem uma espessura específica, tá? Mas que você sinta que não tá muito grossa. Pode fazer grande também. Ah, tabuleiro grande? Aquela torta grande, de corte, também pode ser. Nossa, que tortão, né? Também pode ser. Tortão de Nutella. Aí daqui, faz um furinho com garfo e bota no forno uns 15 minutinhos, 180 graus. Tá? É o suficiente que ela vai dar uma... Ela vai ficar com uma carinha de biscoito, assim. Tá? Não precisa deixar demais, não. Uns 15 minutinhos. É o que você trouxe? O que eu trouxe? A gente já mostra que já foi no forno. Tá. Que aí o pessoal de casa vê como é que vai ficar. Porque aí no outro bloco a gente vai mostrar como é que faz a... Ah, olha só. Ela aqui já foi 15 minutinhos. Isso. A 180 graus. 180 graus. Ó, como é que ficou. Gente, fica muito lindinho, né? É, fica tipo um vasinho, né? Por isso que não pode ser muito rasa, assim, nem muito... É, se ela ficar muito fina, ela vai ficar quebradiça. Tá? Aí daqui é que a gente vai fazer o... Isso, aí a gente reserva ela. A só reserva. Aí vou fazer o seguinte, que a gente ainda tem uns minutinhos ali. Eu vou pedir o Ricardo pra colocar, por gentileza, a fanpage da Deli de Lá, que é uma delícia. E aí quem quiser também pode entrar na fanpage da Fernanda, tá? Deli de Lá é o nome aí que você carinhosamente, né, lembrou da avó. Pode passar um pouquinho pra cima. Essa é a página. E aí embaixo você tem várias fotos de várias... Gente, olha esse cupcake, que coisa mais linda. Parece uma arvorezinha, assim, rosa. É, ele é pequenininho, tá? Ele parece grande, mas ele é pequenininho. Ele é do tamaninho dessa tortinha. Sério? Parece um cupcakezão, assim. Aquela parte de cima ali é o que, a bolinha? É, tem brigadeiro e eu cobrindo com aquele confeito de brigadeiro. Confeito? Eu jurava que era alguma coisa que você tinha enfiado, assim, com palitinho, alguma coisa. Ficou muito lindo, muito lindo. E aí tem outras fotos também, ó, dos doces maravilhosos que a Fernanda faz. Faz por encomenda aí pra casamento, batizado, aniversário. Que você quiser aí de doce. Ou simplesmente pra você ter em casa, pra receber aí alguma visita inesperada. Criança que vai fazer trabalho, né? Na escola, sempre gosta de doce também. Então tem um monte de coisa. Bolo você também faz por encomenda, né? Faço também. Olha esse, gente. Esse aí, eu acho que esse é o de cenoura. Que perdição. Cenoura com chocolate, né? Isso, com brigadeiro. Maravilhoso. As cookies também, muito bacana. Que aí você pode encontrar essas cookies ali na Vila 85, tá, gente? Tem o café, como é o nome do café? É, Café e Prosa. Café e Prosa. Você pode encontrar essas delícias aí da Fernanda. Então tá aí, ó, a fanpage dele de lá. Gente, isso aí é uma maravilha. Essa aí, a quiche é funcional, né? Então ela você encontra no Orgânicos da Terra, que também é na Vila 85. Não, essa aí, a aliporó, gente, é imperdível. Muito gostoso. É com farinha de arroz. Farinha de arroz, farinha de grão de bico, um pouquinho de farinha de amêndoa. Nossa, arrasou, hein? Mas a base é a farinha de grão de bico mesmo. Bacana. E a aliporó que é super gostoso. Fica muito legal. Então, assim, divirtam-se na fanpage dele de lá, da Fernanda Maciel, né? Que é patissier. Isso. Falei certo? Tá, tá craque. Também quase quatro anos já falando esse nome, então ela mostrou, né? Patissier e boulanger. Isso. Patissier especializado em doces e boulanger especializado em pães. Isso. Pão doce, pão salgado, pão de tudo que é tipo, né? Olha só, a tortinha, então, a gente já explicou como é que faz a massa, tá? Aí a gente vai para o intervalinho comercial rapidinho. Elas já estão aqui, ó, prontas de me esperando, porque eu vou ter que experimentar. Não vai ter jeito. E aí, no próximo bloco, você não sai daí não, que a Fernanda vai ensinar como é que faz esse creminho aqui, tá? Como é que você monta essa tortinha. Então, chamar um comercialzinho rapidinho e eu já tô voltando. E aí, no próximo bloco. E aí, no próximo bloco. Obrigado.